29 de fevereiro, conto de Melissa Messenas Oshiro, parte 5 Por que não nos entende, filha ingrata? Acolhemos você. Sua mãe provavelmente não lhe quis e a deixou em nossa porta. Sua vida nos castiga a viver pela eternidade toda nessa pobreza. É um castigo, um julgo horrível. Vá embora. Parece que nada há mais em você que nos ajude. Não pode nem mesmo restabelecer as plantas que forrariam os nossos estômagos. Não posso mais. Então vá. Deu-nos tudo e nos tirou. Tenho o gosto de rir por último. Vá rir com a sua nova família. Adeus. Bela Nina sentiu em seu coração o gosto da decepção. Estava formado o sexto floco de neve em seu coração. Bela Nina voltou arrastando sua cauda branca pelo chão seco e pedregoso. Viu ao longe um veado correr lindo até ela. Passou suas mãos sobre ele e ele foi se curvando até deitar-se no chão. O que foi, linda criatura? O veado fechou os olhos e não abriu mais. Um bando de urubus pousou sobre ele e começaram a comê-lo. Bela Nina tentou expulsá-los, mas não conseguiu. Saiu então correndo, chorando e tropeçou em seu vestido. Rasgou seu joelho em uma pedra e sentiu uma dor horrível. A carne estava aberta e o sangue jorrava. Bela caminhou devagar e curvada de dor até o castelo. Foi atendida pelos guardas e chegou pelos fundos. Viu as carnes frescas estiradas em espetos, esperando o preparo e desmaiou de dor. Acordou em sua cama com uma faixa no joelho. Estava curada. Sua carne ainda assim ardia por dentro de todo aquele pano. Vestiram nela outro vestido, vermelho, com rubis ajustado com uma bela faixa branca de seda com rubis. O vestido ficara grande para ela, mas a saia com o cinto armara com romantismo, como se fosse mesmo usado assim. O decote alto ficara baixo e sedutor. Tarcísio veio lhe ver e foi expulso. Bela Nina queria saber de onde veio e por que teria vindo. Que lugar era esse de muito ou muito pouco? Sentia em seu coração muito amor ou muito desprezo. Já não havia razão de continuar. Não se as flores murchas não se levantavam. Não se os pelos brancos inocentes são devorados sem que ela possa salvá-los e as carnes são estiradas para sua sorte. Queria desistir. Mas continuou até a grande capela adornada de ouro em volta das imagens de seu rosto e suas estátuas. Havia réplicas dela por todos os cantos. O que estaria acontecendo com eles? O que eles pensavam que ela fosse? Algum tipo de deusa? Sem isso não teria os centros das atenções, nem os motivos de festa e nem um cômodo especial. Seria como Érica, cujo esforço é em vão. Tchau.